E aí, então pessoal, tudo bem? Anco Eric falando. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, mas esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente, pessoal. Eu vim aqui pra... eu tô aqui pra falar pra vocês, eu tô esquentando pra caramba aqui perto dessa fogueira. Eu tô falando pra vocês que eu tive um problema aí, um bug, um empecilho técnico aqui. Eu já venho enfrentando uns problemas aí desde o final de semana com o meu computador. E o vídeo que eu gravei hoje, ele simplesmente não gravou o vídeo. Eu gravei várias sessões do vídeo, né? E nenhuma delas deu vídeo, pessoal. E eu fiz coisa pra caramba. Deu um vídeo quase... ia dar um vídeo quase 40 minutos, igual eu tenho feito aí. Nós estamos aí na primavera e vocês sabem que as coisas acontecem aí de uma forma meio imprevistas. E eu consegui várias coisas aqui. Consegui fazer minha máquina de jogar bola de gelo já. Consegui fazer as coisas que vocês falaram pra eu fazer. Kit de costura, livro de cântico da Wigerfried. Várias coisas aí. Batalhei com aranha pra caramba. Explorei o mapa pra caramba. Vocês vão ver aqui que eu abri o mapa pra caramba nesse episódio, ó. Só que nada foi gravado, pessoal. Só tem o áudio, né? Daria pra fazer um podcast, talvez, né? Mas realmente não tem como. E agora são uma hora da manhã e vocês sabem que eu trabalho amanhã cedo, né? Quer dizer, hoje cedo. Então não tem como regravar o vídeo, começar a gravar um vídeo nesse momento. Mesmo porque as coisas que aconteceram e as coisas que eu fiz não dá pra refazer simplesmente, né, pessoal? Então isso é bem ruim. Eu peço desculpas a vocês aí. Mas essas coisas acontecem. Quando a gente fala de computador, a gente tem que sempre esperar que ele, uma hora, ele vai falhar, né? Chuva de sapos nesse momento. Pelo menos vocês vão ver a chuva de sapos acontecer aí, ó. Olha ela aí, ó. A chuva de sapos da primavera tá aqui. Vai começar a me atormentar. Ainda bem que eu saí de perto do meu acampamento a tempo, né? Bem a tempo. Então isso foi bom aí que choveu sapos exatamente no momento que eu posso fugir deles e não lotar meu acampamento de sapos, né? Eu posso inclusive ficar aqui perto do nosso amigo Abuse Use C&A aqui, ó. Pra que os sapos chovam aqui e a gente tente aquela estratégia, né? Eles vão matar os perus. Tem vários perus aqui que os bichinhos vão comendo, né? As coisas, olha lá, mas já chegou ali e os sapos vão ferver em cima dela. Pelo menos isso aqui vocês vão ver, olha lá, ó. Pau quebrando, desembolado, pessoal. Quebrando. Eu não posso matar, atingir nenhum sapo desse, senão eu vou ter problemas, vocês sabem disso. Eu vou ficar aqui só pegando os spoilers e ver aqui a batalha da Abuse C&A contra os sapos, né? Tomara que dessa vez eu tenha vídeo, né, pessoal, pra mostrar pra vocês dessa batalha aí e o que aconteceu com a Abuse Use C&A. Né, que os sapos choveram nela aqui, pessoal. Olha aqui, que belezura que tá isso aqui, ó. Dano pra caramba, confusão, morte, chacina, ataques, gritos, desespero, tudo ao mesmo tempo e agora. Eu só tenho que ficar esperto aqui com os sapos, né, obviamente, pra eu não ser atingido por eles. Pra eles não me perseguirem aí nem ao meu chester. Apesar de que, por causa da Abuse Use C&A lá, eles estão bastante entertidos, né? Eles querem realmente acabar com ela e acabam nem me vendo direito, nem vendo o chester, né? Olha lá, eles vão matar ela, pessoal. Vão matar e o spoiler vai ficar todo ali pra mim, ó, numa boa. Tanto perninhas de sapo quanto os itens da Abuse Use C&A que já faleceu. Agora ela vai matar, eles vão matar os filhotes, né? E vai ficar tudo pra mim ali, ó, coletar daqui a pouco. Eu já posso voltar, acredito, mais pra perto aí do meu acampamento, né? Ou então até levá-los lá pros bífalos, né? Eu não quero sapos no meu acampamento, então eu vou dar uma volta aqui e ver se eles caem mais longe, né? Porque alguns sapos é até fácil da gente resolver. O problema são vários, né? Muitos. Aí, realmente, eles atacam ali, eles acabaram com a Abuse ali e num instantinho foi tranquilo pra eles, né? Então, não é um bom negócio realmente a gente enfrentar vários sapos ao mesmo tempo, né? Eu acho que a chuva de sapos já acabou aqui, não tá chovendo mais nenhum. Ó, maravilha. Tá ok. Nós estamos liberados aí. Então eu peço desculpas aí a vocês, pessoal. Sinceramente, peço desculpas por ter perdido esse vídeo. O vídeo ficou legal, tava cheio de coisa, cheio de confusão, cheio de briga, cheio de coisa legal. Mas, infelizmente, eu só tenho o áudio dele, não tenho o vídeo. Então, eu vou pedir, vou ficar aqui com esse pedido de desculpas pra vocês aí. E prometo que na quinta-feira, né? Hoje é terça-feira, né? O dia que vocês estão assistindo esse vídeo, eu tô gravando na segunda-feira. Na quinta-feira, eu já tenha corrigido o problema aí do meu computador. E ele não me gere esse bug novamente. Não me prejudique dessa forma. Porque, realmente, dessa vez, eu fiquei bastante prejudicado. E vocês também, né? Se for olhar aí, vocês também. Porque vocês perderam um vídeo maravilhoso. Que tava emocionantésimo. E eu também perdi esse vídeo, né? Quer dizer, todo mundo perdeu nessa brincadeira. Ninguém ganha, né? Então, esse é bem ruim. Mas acontece, né, pessoal? Peço desculpas aí. Beleza? Pelo menos vocês viram aí a chacina dos sapos ali na Muzi Guzi. Já tá bom. Não é assim. Tá bom não. Tá ruim, mas tá bom, né? Pelo menos isso aí, vocês conseguiram ver. Ficou um filhote. Alguns filhote... Olha, eles comeram tudo. Os sapos não deram conta dele, pessoal. Deles. Eles estão comendo tudo aqui, ó. Ficaram em modo capiroto aqui, ó. Eles vão comer todo o espólio. Vão deixar só as penas aqui pra eu catar. Porque as penas eu acho que eles não comem. Vão comer toda a carne. Ficaram três filhotes aí em modo capiroto ainda. Comendo tudo que eles veem pela frente. Pelo menos a pena eu vou... As penas eu vou pegar, né? A carne aí é o de menos. As pernas de sapo é o de menos. A gente vai ficar aí tranquilo. Pega as penas lá. Que é o espólio interessante aí da Guzzi. Né? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço demais. Peço desculpas pela segunda vez. E agradeço a compreensão de vocês. A paciência de vocês. A compreensão de entender o que pode acontecer aí. Quando a gente grava. Quando a gente tem um canal no YouTube. Eu vou deixar pra vocês aí uma pergunta. Um questionamento. Como usa o livro da Wigelford? Por favor, digam aí o como que usa esse livrinho, tá? Que eu quero saber aqui como que usa. Pra que que serve. Eu fiz esse primeiro livrinho aqui, ó. Esse primeirão aqui com kit de costura, tá? Eu fiz o primeiro livro. Então, eu quero saber aí de vocês. Como que é que faz pra usar agora. Beleza? Então, me desculpem mais uma vez. É isso aí. Fiquem bem. E um abraço. E um abraço.